Eu sou a Madeira, e samba de volta já tem muito bom E roda de samba sou considerável, de x-déu no novo brinquedo carnaval Eu sou a Madeira, eu sou o verso bom, do som e da gente Já tem meu recado de coração quente, não ligo a tristeza no fundo, eu sou o paciente Eu sou a Madeira, trabalha besteira, negócio é samba O samba é ciência e com consciência, só tem paciência que eu chego até lá Sou a Madeira, lenha na fogueira que já vai queimar, só é fogo que fica, ninguém mais apaga A baita da placa que eu vou te rogar Sou a Madeira, lenha na fogueira que já vai queimar, só é fogo que fica, ninguém mais apaga A baita da placa que eu vou te rogar Batei na paga, batei na paga, batei na paga Manda que toda era lueque, o que era parado